O que é o nosso canal? Meu nome é Uriel Santos e hoje nós estamos aqui, nesses nossos minutos muito breves, dez ou menos, para dar início ao nosso penúltimo vídeo sobre a série O Suicídio e a Loucura, tendo como base as orientações de Kardec, dentro do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Sem maiores delongas, para tranquilizar o nosso ambiente, como leitura inicial do livro Empatia Todo Dia, do amigo Jaime Ribeiro, a mensagem importantíssima de hoje é a seguinte, A carência inventa o amor, inventa a vontade, inventa a reciprocidade, não se machuque com as suas invenções, alimente sua autonomia e o seu amor próprio, Assim, quando estiver frágil, mais sensível à solidão ou à falta de carinho, não confunda atenção com afetividade, sexo com amor e presença com fidelidade e respeito. Você não deveria se submeter a más companhias ou se cercar de gente com valores duvidosos por carência. Esteja atento às suas emoções. Essa mensagem fala por si só. Não vamos esquecer, Amar ao próximo como a si mesmo. Pergunte-se sempre, Você se ama? E amando-se, passe a oferecer amor aos demais. Ame-se. Ame-se. Não se esqueça disso. Hoje nós vamos analisar o... Começar a analisar o último item da questão do suicídio e a loucura. É o item 17. Como é normal, nós vamos fazer a leitura desse item e depois nós retornaremos com os comentários atinentes. Kardec nos fala. O Espiritismo tem ainda, sob esse aspecto, o aspecto de prevenção do suicídio, de se evitar o suicídio, um outro resultado também positivo e talvez mais determinante. Nos mostra os próprios suicidas vindo revelar a sua posição infeliz e provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Há entre os suicidas aqueles cujo sofrimento, por não ser-se não temporário ao invés de eterno, não são menos terríveis e de natureza dar o que pensar a qualquer que fosse tentado a partir daqui antes da ordem de Deus. O Espírita tem, pois, para contrabalançar a ideia do suicídio, vários motivos. A certeza de uma vida futura, na qual ele sabe que será tanto mais feliz quanto tenha sido mais infeliz e mais resignado na Terra. A certeza de que, abreviando a sua vida, alcança um resultado justamente contrário ao que esperava, que se livra de um mal para chegar a um pior, mais longo e mais terrível, que se engana-se crer em se matando ir mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo para que ele se reúna no outro mundo aos objetos das suas afeições que esperava lhe reencontrar. De onde a consequência de que o suicídio, não lhe dando-se não decepções, está contra os seus próprios interesses. Igualmente, o número dos suicídios impedidos pelo Espiritismo é considerável e pode-se desconcluir que, quando todo mundo for espírita, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando-se, pois, os resultados das doutrinas materialistas e espírita, sob o único ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma a ele conduz, enquanto que a lógica de outra dele desvia, o que está confirmado pela experiência. Retornemos para comentários. Na primeira parte, Karadek nos coloca que o Espiritismo também traz um outro resultado positivo no que se refere à proflaxia, no que se refere a construir bases para se evitar o auto-extermínio, que é revelar a posição dos suicidas após o ato, trazendo-nos informações de que não alcançaram aquilo que desejaram. Aqui a gente precisa parar e fazer um comentário. dependendo da forma que for dito sobre o estado do suicida após o ato, o estado daquele que pratica o auto-extermínio após o desencarne, nós podemos desesperar muitos corações. É algo que eu sempre disse dentro das casas espíritas. Não há, veja bem, não há uma pena pré-determinada, uma pena pré-fixada, porque uma opinião que muitos trazem arraigada é de que será igual para todos, igual para todos, de um sofrimento indene, de um sofrimento terrível o quadro para aqueles que cometem o suicídio. Tipo, se você chegar para uma mãe que acabou de perder o seu filho, a sua filha, pelas vias do auto-extermínio, ele fala, olha, está sofrendo demais, gente, calma, calma, olha, a pena é a mesma, o resultado é o mesmo para todos, e aí você pega o resultado pior possível, olha, peraí, lembre-se sempre de que em todas as histórias há os atenuantes e os agravantes. As consequências serão graves para quem comete o suicídio? Sim, sim, ok? Serão consequências que não atingiu, que a vida não acaba com o corte dos liames da matéria. Serão consequências que precisarão, eu estou falando aqui com a maior prudência possível, com a maior calma possível, pausadamente, serão consequências que precisarão ser, arestas precisarão ser aparadas, serão consequências graves, sim, nós precisamos deixar isso bem claro. Mas qual que é o norteador da lei de justiça que rege o universo? É amor. Então serão consequências também aplicadas com amor. Serão arestas aparadas com amor. As leis instituídas pelo pai precisarão corrigir, sim, todo o filho que se desvia do caminho ele precisa ser corrigido e todo o filho que se desvia do caminho ele será corrigido, mas será corrigido em amor. Consequências, sim, mas não consequências iguais para todos os casos. Há sempre atenuantes e há sempre agravantes. há amigos que precisarão ser inicialmente alinhados, acariciados, acalentados, abraçados para que tenham a noção do quadro terrível aqui se arrojado e depois na matemática do infinito ser colocado toda a reparação que precisa ser feita. O Espiritismo nos mostra que as consequências são, sim, pesadas e desagradáveis, mas, acima de tudo, o Espiritismo nos mostra que as correções virão em base de amor. Então, isso eu acredito que é um alento para aqueles que tiveram que se despedir um pouco mais cedo de familiares, de amigos que se arrojaram de forma incorreta no suicídio. as consequências irão existir, serão consequências pesadas, a vida não termina com desencarna, mas todas as aferições de correções serão feitas com base com base no amor. Essa mensagem de hoje que nós queríamos deixar sobre o suicídio é uma mensagem de consolação para aqueles que atravessaram muito perto, tiveram muito próximos de si, casos dessa natureza. Entendam, toda a correção feita no universo de nosso pai é uma correção baseada em amor. Paz e luz para todos e até o nosso próximo vídeo. Tchau.